Cirilo, só falta você. A minha poesia é sobre a minha melhor amiga. Muita gente acha que ela é metida, mas eu acho que é inveja das meninas. Seus dentes são brancos como giz. Se quiser ser minha namorada, ficaré muito feliz. Maria Joaquina, é pra você. Eu não quero que você escreva nada pra mim. Vê se me esquece, seu chato. Maria Joaquina. Maria Chacina. Peça pro seu pai vir à escola amanhã, Maria Joaquina. Eu quero conversar com ele. É tudo culpa sua.